Um homem que estaria comprando votos de aproximadamente 150 reais, foi preso em Maceió em flagrante. O caso aconteceu em um bairro de Maceió, chamado Clima Bom. Segundo as informações o homem foi visto pelos policiais em um carro nas proximidades de um terminal e após a abordagem alguns materiais foram encontrados. Ao todo, foram apreendidos 2.500 reais com pequenas quantias separadas referentes ao valor de cada voto, em pacotes de 150, além de santinhos de um candidato. Ele foi levado para a sede da Polícia Federal em Alagoas. Seguimos falando de compras de votos. Dessa vez um homem de aproximadamente 59 anos, foi preso na Lagoa da Canoa na noite desta quinta-feira dia 29, suspeito de compras de votos, o mesmo foi flagrado com quase 90 mil reais em seu carro, a polícia alegou que o dinheiro seria usado para compras de votos. Segundo as informações o dinheiro estaria dentro da mala do carro, além do dinheiro a polícia também encontrou na mala do veículo 48 camisas de uma cavalgada com o nome de um candidato. Em depoimento o homem informou que era responsável por distribuir o valor para uma lista de pessoas já específicas em seu aparelho celular, para que elas votassem no candidato. Deixe nos comentários sua opinião sobre o caso. Informamos que qualquer compra de voto é crime. Voltamos a qualquer momento com novas informações sobre o caso.